Hoje foi o dia da luta com a minha filha. Fui bater nela e tomei uma ruim. Apanhei. Isso vai sair caro. Essa gorda me mata. Quer ver? Daqui um pouquinho ela vai pegar a minha perna e vai me jogar no chão. Agora. Pum! Fiquei com a bunda doída. Essa guria está muito forte. Ela me mata. Não dá mais para lutar com ela. Pode ir, minha filha. Diverte. Não, vai onde eu apareça, né? O jumento. O que é isso? Calma, fica aqui. Calma, fica aqui. Agora vira tudo como assaltante. Então vai desastre. Na chave. Jesus. Jesuszinho. Me põe na sua quinta e sai do céu. Ora, corra, 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 corra. A gente acalma a paciente assim. Agressão. Tá vendo o que vai fazer comigo? Ai, girente, segura. Outro te empolgo. A gata foi boa. Vai, auspiciada. Te livra daí, auspiciada. Ah, tu é auspício ou é mágica? Agora já tá na mágica. Tá tentando soltar. Caiu, foi. Vem cá, auspiciada. Vem mais perto. Auspiciada. Vem cá, que é a cara de louca. Agora faz assim. Me segura, entendeu? Olha a cara. Agora me segura bem. O que é isso? Espera aí, vem do lado. Vem da frente. Vem da frente. Calma, deixa eu dar. 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 Vai, quer pegar a arma? Vem tentar tirar a arma. Não. Deixa eu dar. É louca, é probórdia? Deixa eu dar. É auspiciada que pegar a arma. Não. Não. Eu vou aviviar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não consigo filmar onde ela está. Não, não. Não, não. A auspiciada está se peidando. Foi a pai. Mentira, foi tu? Foi a pai. Foi a pai. Foi a pai. Você se peidou. Não, 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 foi tu? Não, foi tu? Eu não peguei. Eu estava chintando. Não, não foi. Não foi. Não foi tu, meu filho. Foi esse cara de pau aqui. Eu vi que foi ele que peidou. E esse cara de pau comeu batata doce no almoço. Hoje está se peidando. Comer batata doce está muito peido. É por isso que está peidando. Pare! É um assalto. Mas eu sou o assaltante. Pode começar. Não, filma ele. Não, filma ele. Ah, filma ele? Tá. Passa a grana, passa a grana, passa a grana. Passa a grana, passa a grana. Passa a grana, passa a grana. Você só tem celular? Tem não, meu. Tem sim. Dá grana. Vou abrir ele, agora eu virei médico. Tá, é, assaltou e... Ah, agora é médica. Tá, tu deu o tiro, agora a médica vem salvar. Meu Deus, essa guri tá louca hoje. Não fudeu pra ela. Nada. Pior que nada. Filma! Eu tô tentando fazer um vídeo, Hanna. Eu sou assaltante. Tu continua assaltando? Sim. Essa guri tomou o que? Cortar? Não, não vou cortar. Não, não, quero cortar. Cortar. Ai, eu puxei pra baixo. A cabeça. Eu vim no jaleco. Oi, galera. Hoje a gente vai gravar um vídeo Tipos de profissões. Pode falar denúncia. Hoje a gente vai gravar um vídeo Tipos de profissões, então vamos lá. Tipos de profissões. Primeira profissão, policial. Tem uma coisa? Ser policial tem que falar alguma coisa. Não tem que falar com ele. Pega o seu! Eu sou figurante. Isso é o que, Hanna? É que eu fui atirando o ladrão e eu atirei em mim sem querer. Ah, tu atirou em ti mesma. Então isso é policial. Nossa, parabéns pra ti. Louca? Atriz, louca, hospício. Tá, você não pode trancar aí. Querida, essa tua ficou uma bosta. Mas é que ele não tá querendo interagir, ai. Policial, ladrão, chega, mãos ao alto. Esse é o assalto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Traz o remédio. Não. Ó, duas coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Acabou.